Como melhorar os seus ligados com apenas um exercício. Vamos lá? Bom, a mecânica do exercício é muito importante porque a forma que a gente faz a técnica, a gente precisa assimilar, né? Então é muito importante a gente começar dessa forma, entender o movimento e também entender o tamanho e a força de cada dedo. Uma coisa também importante é não escalar aqui o Everest, ó. O movimento exagerado, a gente vai diminuindo o movimento, ó. E por último, ficou legal, a gente vai aumentando a velocidade. Curtiu a dica? Deixa um comentário aqui me dando sugestão para o próximo vídeo.